Agora eu vou preparar essa abóbora aqui japonesa Eu gosto pra caramba Uma abóbora bem saborosa Primeiro a gente corta em cubos Dá um calor aí gente Dá uma lavadinha aqui Agora vamos dar uma esfogada no alho Um pouquinho só de óleo Peguei um alho agora pouco já Pra ganhar tempo né Já triturou um pouco de alho aqui Pode temperar com bastante alho Fica mais saboroso né Fica bem mais gostoso a comida Nossa senhora Fica bem mais gostosa E aí Fica bem mais gostosa Agora a gente vai ter só um pouco cuidado para ajudar no cozimento da abóbora. Não quisemos esquecer, um pouquinho de sal também, né? Não muito. Porque sal é uma coisa que não é muito bom para sal de mão em excesso. Só para dar um saborzinho, porque o mais gostoso mesmo é o próprio alho, né? Agora é só a gente ter um pouquinho de paciência, esperar cozinhar e já está pronto. Bem pessoal, dez minutos depois que a água começou a ferver, dá uma olhada aqui, a abóbora já está cozida. Vou até experimentar uma para ver como é que está. Ficou chique, saborosa. Prontinha para servir. Legal pessoal, fica a dica aí. Essa abóbora aqui é uma delícia essa abóbora aqui. A abóbora japonesa. Tá bom? Forte abraço, hein? Tchau. Tchau.